Música 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 So we are honoured to have you, my friend and my brother And we invite you Música 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 Amém. 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 Lázaro V播ak expres send cliche miro out. Amém. 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 Mi só Beimut Inte design. Vê up com minha filha. Isso é bom miro? Amém. Amém. Amém! Amém! mostra o início da vida, eu tenho uma laser da blau, sem estarmos com o método, isso é tudo, isso é tudo, isso é tudo, isso é tudo, isso é tudo. A coragem é uma espalha. Quando o Palma de São Paulo dizem que é isso, o Palma dos Angras dizem que é isso, é isso, Amém. E a semeça, ento a bá E a semeça, ento a bá E a semeça, ento a bá Essa é a ser e a semeça, ento a tín Amém. Amém. Halifãns. H aún. Número 21, 22, 23, 24. Agora, nós vamos fazer o que é 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 o que é. Nós vamos fazer o que é 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 o que é. Nós vamos fazer o que é 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 o que é. O que é 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 o O que é isso? said to them he says imagine the letter of call and you must understand the statement of Christ Amém. 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 Quando a mãe me disse, as caras aí deviam ser a atos da casa. Nós nos assuramos, nós nos assuramos. Um dia, não vai ser um dia. Quando a mãe me dizia e não vai fazer nada, a mãe, ela não vai ficar com a casa. Bom, quando eles fizeram uma statement, ela escreveu um dia, mas o irmão dizia que a mãe dizia, dizia que o o filho não vai ser um investimento, O que é isso? O que é isso? Então, nós vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. Não se acabou de falar sobre que o colo não se acabou. Não se acabou de falar sobre o colo. O colo é um colo based no resultado. No caso, quando você acaba de falar, você não pode falar sobre isso. Você já pode falar sobre o colo. Muito obrigado! Ele não pode falar sobre o colo. Ele não pode falar sobre o colo. His faith could not place the demand that would meet the requirement that he has. He said that the price is not equivalent to the demand he is placing. Hence, he says that the price is based on his arms. This is the result of faith. Because, I am very much aware that there are times where money cannot answer. Then you will have to shift to faith. You will have to shift to faith. You will have to shift to faith, but I will still trust you. You will have to shift to faith. 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 Eu quero discutir três coisas com você, então eu vou sair do caminho. O primeiro é que se Deus tem a partir do Word, Deus tem a partir do Word. Deus tem a partir do Word. Então não tem a partir do Word. eu o colo lune é fome te ôtoa, um wish is qualified. O gobo tinge aeo, un atu a mmea kolo isu. Umudezina nisgwe nseannisagosaka, un gobo tue kolo onzo he isu. Because umgo sipalibe nu o colo, usa mordesua amansu. Ushutigwek, nomangado wafi morda ala watangase, Amém. 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 O que é isso? That is the very reason for us to claim to be believing. Faith comes by continuously hearing the word. Look, it tells us a story. Mãe had an issue of blood. Do you know, mãe, the more she was getting weak, the more she was getting weak, as she was getting worse and worse. Basically, she heard about Jesus. Wessua, ojesu. Basically, then she said to herself, umangena bono, ojesu, umatindum peto, gizopi. Yeah, she heard about Jesus. Wessua, ojesu. Waiseti, amatwin, and she kept on saying, maeluge, kubiga, angshu. Then she said to her, ojesu, awe Australian, ojesu, 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 ojesu. It took days for Christ to come. But M Bote, saesee, ojesu, 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 ojesu. I want you to know, According to 1 Corinthians chapter number 40, The statement says, The confession that she made is the faith that she had. The faith that she had is the way that she had. . Amém. 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 E o último que nós vemos, ela actceu no qual ela acredita. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? o mundo não vai. Mas eu estou desappointado de que por certos referências eu vejo a mesma coisa que vai. E os instantes são conectados com a man. Quando eu estava totalmente desappointado, eu consegui uma resposta. Quando há uma fé, como poderoso como é, não vai. Isso é onde o homem disse, Senhor, eu acredito. 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 comparison apis 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 adivinha apando ap soort apis 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 Amém. Yet his disciples, by a situation that is threatening them, they shift it. But his statement is about what he has. Amém. 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 Aí os vimukom Depois de dizer que esse vimukomo Nós vamos pra obter Vimukom Vocês falam que somos vestidos por mim Ser um vimukom Como todos nos anos? Ou querem que nada o seu lugar? Querem que nada Então eles vimukou As pessoas não eram mais vimukou He told my dad. Lord I believe. Help my unbelief. I don't know when we leave this place. I feel make an introspection. Where you are and where you want to be. Will your faith take you there? Não é o coro do acolo Não é o fisa Não é o monaco E eu prego para vocês O que é o coro do acolo O que é o coro do acolo É o que é o coro do acolo É o que é o coro do acolo